e aí povo santo olha eu aqui novamente mais um vídeo o tema de hoje é a igreja congregação cristã no brasil mente muito bem será que ela aprendeu com o diabo lá 14 mentiras da ccb eu pegar aqui a lista a primeira delas só existe salvação na gloriosa congregação cristã no brasil ela é a verdadeira graça o tronco principal são apenas ramos verdade ou mentira colocou o ponteiro aí verdade ou mentira mentira isso é uma mentira deslavada a segunda mentira da ccb que ela aprendeu com seu papai o que é o pai da ccb satanás ele é o pai é o pai da mentira então segunda mentira da ccb o espírito santo dirige tudo e não é necessário se preparar examinar ou meditar nas escrituras sagradas não pode estudar a bíblia pois não foi feita para ser estudada mas para ser obedecida quem estuda a bíblia são conhecidos outros como carnais então mais uma mentira desmascarada dessa seita ccb ela proíbe a irmandade de fazer curso de teologia ou buscar conhecimento através de leitura na bíblia mais é parte do ministério dessa instituição religiosa faz curso de pregador escondido com um pastor em são paulo na qual infelizmente eu não posso revelar o nome é então deixa eu ver que é dois terceira só o batismo efetuado na ccb é o verdadeiro e regenerador para obter salvação e criar uma forma batismal estranha ao cristianismo os adébitos da ccb são batizados em nome como que é em nome do pai do filho e do espírito santo os que não são batizados dessa maneira deve rejeitar sua experiência anterior ccb o seu batismo é falso o pai do pai do filho e espírito santo é uma doutrina que vem do paganismo adotada pela igreja católica isso não é bíblico o o messias ordenou assim ó idê e fazeis discípulos batizando em meu nome mas mudaram lá né ccb talvez sem saber né dá um desconto pra ela sem saber adotou essa forma batismal como correta mas não é é batismo em nome do pai do filho e do espírito santo todos que se batizam dessa maneira é estão recebendo um batismo sem validade bíblica quarto a ccb está espiritualmente acima de qualquer outra denominação porque a única igreja que as mulheres observam a prática do uso do véu no culto ccb conforme recomendação de primeiro aos coríntios capítulo 11 versículo 1 e 16 ccb o uso de pano branco na cabeça das mulheres nunca foi doutrina mas recomendação do apóstolo paulo para para é é como forma de respeito para as irmãs de coríntios a irmandade não sabe disso né vou revelar aqui ó na época da igreja de coríntio apóstolo paulo as irmãs as irmãs daquela igreja tinham o cabelo cumprido e também existia muitas prostitutas que tinham o cabelo também é cumprido ficar repetindo palavras cumprido como forma de respeito e para diferenciar as irmãs da igreja de coríntio das prostitutas paulo recomendou que se usasse o apóstolo paulo recomendou que se usasse um pano branco na cabeça das mulheres mas essa recomendação era para ser praticada dentro e fora da igreja era mais ou menos como uma aliança de casamento assim um sinal de respeito a pessoa vê ela vê uma mulher de aliança um homem vê uma mulher de aliança já não mexe com ela porque sabe que é casada que é comprometida então a mesma coisa é foi feito na igreja de coríntios inclusive o ccb vocês não são os primeiros a usar a adotar essa prática esse uso e costume do véu a igreja católica praticou isso aí no passado depois caiu em desuso ainda usam né mas não é obrigatório mais uma mentira da ccb aqui ó a irmandade deve saudar com a paz de Deus e nunca com a paz do senhor porque existem muitos senhores mas Deus existe um só e aí com base nessa heresia a ccb ataca todas as outras denominações ccb a paz de Deus a paz do senhor é não são bíblicas nenhuma dessas saudações usadas hoje nessas igrejas modernas estão corretas nenhuma eu posso saudar um irmão da minha igreja com a paz de Deus não eu não posso usar essa saudação porque porque eu não tenho intimidade com Deus para usar a sua paz aqui na terra vou usar a paz de Deus você tem a paz de Deus meu irmão onde você tirou isso Jesus falou assim a minha paz vos dou a saudação dele era a minha paz vos dou a paz dele nenhum Messias ousou usar a paz de Deus e a paz do senhor então isso aí pode ser praticado como usos e costumes ou como um sinal de respeito mas não mandamento a ccb está mentindo para o povo mais uma mentira dela ccb está espiritualmente acima de qualquer outra denominação porque é a única igreja que observa a prática do ósculo santo ccb o ósculo santo ou beijinho no rosto isso aí é praticado até por pessoas que não professam nenhuma fé que nem tem alguns países é alguns países que em respeito é como forma de respeito é saldo é se saldo com um beijinho no rosto é costume a isso aqui é engraçado a ccb ó a ccb afirma que é pecado dar o dízimo porque o dízimo está na lei e nós estamos na graça ccb seus hipócritas quer dizer vocês atacam a doutrina é o mandamento do dízimo porque está na lei na na lei de moisés que é o velho testamento mas muita gente não sabe vocês usam de passagens bíblicas do velho testamento para poder pregar na igreja então se o dízimo não tem validade porque é da antiga lei da velha aliança então essas pregações que vocês fazem diariamente nos cultos também não mandare Deus me revelou a palavra hoje no livro de Daniel ali a história lá Daniel na cova dos leões está no velho testamento mandare Deus está me mostrando que entrou alguém aqui hoje que você está passando por uma situação semelhante a do meu servo Daniel você está na cova dos leões e os leões estão rangindo querendo matar a sua alma mas Deus te diz por essa palavra assim como eu mandei o anjo segurar a boca dos leões para não fazer nada ao meu servo Daniel da mesma maneira eu farei na sua vida se você crê da glória para o teu ancião oitava mentira da CCB só existe um pastor da igreja Jesus Cristo os demais pastores são homens carnais então CCB o Messias foi o único pastor que deu a vida pelas suas ovelhas mas existe menções na Bíblia que na época em que ele esteve que ele viveu nessa terra ele ordenou alguns para o cargo de pastores se eu não me engano isso aí está registrado em Efésios versículo 4 capítulo 4 versículo 11 depois vocês conferem lá e Efésios fala que ele ordenou alguns para pastor outros para apóstolos outros para profetas é claro que esses cargos não tem validade para o esses pastor essas pessoas que se dizem pastores hoje então o título deles de pastor é falso ok alguma coisa eu tenho que concordar com a CCB essa aqui ó é para sustentar a doutrina a heresia né de pescador de aquários da CCB nona não devemos pregar o evangelho porque o evangelho não pode ser escandalizado só se deve pregar se Deus mandar é mesmo CCB e aquela passagem que o Messias diz assim ide por todo mundo pregai o evangelho a todo o que crê então como fica e aí CCB você não tem jeito CCB vocês quis se diferenciar das demais instituições religiosas é criaram um exclusivismo aí que acabou ridicularizando a sua instituição religiosa é décimo a décima mentira praticada praticada pela CCB na qual ela aprendeu com o seu pai o chifu do satanás CCB aprendeu isso aqui com o seu pai ó só podemos orar de joelhos orar em outra posição é para os primos de outras igrejas é mesmo CCB CCB o Messias orou de pé na cruz Jonas orou deitado dentro da baleia e tem outros exemplos aí né isso aí CCB o importante é é o intento do coração não a posição do corpo essa aqui ó décima primeira mentira que a CCB aprendeu com seu papai o seu papai o pai da CCB ele tem dois chifre e um rabo e cheira enxofre quem que é? é o diabo porque a CCB ela mente então ela é do diabo usos e abusos de bebidas alcoólicas é liberado os adeptos da comunicação cristã no Brasil usam bebidas alcoólicas e afirmam que a bíblia não orienta sobre essa questão chegam até mesmo a se embriagarem um pau de Deus meu irmão é mesmo já ouvi isso aí em suas festas de casamento e outros eventos sociais sem nenhum constrangimento então CCB só um golinho pode é décima segunda mentira que a CCB aprendeu com seu papai o papai da CCB ó se opor a CCB é um pecado de morte os adeptos da CCB acreditam que aqueles que deixam a CCB e posteriormente se opõem a mesma pecam para a morte CCB eu blasfemo de todo o seu sistema religioso CCB o seu Deus é falso o Espírito Santo que guia essa igreja é falso as pregações de palavra que ocorre diariamente nos cultos aí são falsas o seu ministério é falso a sua orquestra é falsa os seus hinos são maçônicos aí tudo tirando a Bíblia tudo no sistema religioso CCB assim no campo eclesiástico é falso vocês vivem uma mentira ok aqui ó é o machismo da CCB o o papai machista da CCB que é o diabo ensinou esse ensinamento para ela rejeição do ministério feminino a CCB ensina que as mulheres não podem exercer ministério na igreja sobre a falsa evasiva de que as mulheres devem permanecer caladas e totalmente submissas aos homens no máximo podem tocar órgãos na igreja esse aqui é triste eu já vi já testemunhei com meus olhos aconteceu ó o papai da CCB o pai da CCB que é o diabo ele ensinou essa igreja a julgar e condenar aqueles que foram lavados no sangue do conceito eterno a palavra de Deus a Bíblia diz assim quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus é ele quem os justifica fica e lá em seguida diz assim ó que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Cristo mas a CCB aprendeu com seu pai a humilhar os seus próprios irmãos de que maneira criando o banco dos pecadores aqui ó nos cultos os adeptos da congregação que estão em observação ou em pecado ficam sentados separados dos demais e com o objetivo de serem conhecidos pela irmandade ficam nessas condições até vencer os dias de suas culpas esse aí é o purgatório criado pela igreja congregação cristã você vai ficar aí até o último dia da sua vida quem sabe não é certeza mas talvez o Deus satúnico dessa seita maldita o Deus capeta da CCB o Deus que cheira enxufre da CCB tenha misericórdia de você o Deus da CCB ele é muito pior que o diabo ok? então ele aprova essas coisas ok? então ok meus queridos essa é a palavra de Deus? não é a minha um abraço até mais Shalom